Mais um vídeo de rebuild aqui no canal e chegou a hora de acabar com o sofrimento do New York Knicks. Eu me incluo nesse sofrimento já que eu torço pra essa equipe miserável. Mas agora eu assumi aqui como GM pra tentar trazer finalmente, depois de muito tempo, um título pra Nova York. Vocês já estão ligados aí, o Donis Rajne, a galera de sempre que se aposenta aqui. Vamos para o Steph, quem se aposentou foi o Dwayne Casey, mas eu não vou deixar ele se aposentar, já que geralmente o Detroit Pistons vai bem aqui nos rebuilds. Então, a chance aí pro Donis Rajne ganhar um título é capaz de ganhar antes do que a gente ainda. Loteria do draft, né? Nós terminamos com um recorde aí de 34 e 47, se eu não me engano. Nós estamos ali com a nona possibilidade, a nona odds de conseguir a primeira escolha desse draft. Detroit, Thunder e Spurs têm as três primeiras. Vou avançar aqui e ficamos com a nona escolha. Pelo menos não caímos, já é um bom sinal. Obviamente que eu quero fazer o draft, não tô pensando em trocar essa escolha, não. Nós vamos manter o Tom Thibodeau, tá? Eu acho que apesar do mau trabalho nesse ano, na temporada passada ele nos levou para os playoffs com uma característica muito forte da equipe que era a defesa. Então, vou dar mais um voto de confiança pra ele. Quem eu não quero dar mais confiança é o Devin Thomas, o nosso treinador aqui. E vou contratar um novo treinador pra que a gente consiga três... Três é bom, né? Que a gente consiga três training camps ali, tá? Vamos dar uma olhada aqui, Red Scout, B, C mais, C menos aqui pro nosso assistente. Vamos manter o resto, né? O resto da comissão técnica vamos manter. Mudanças drásticas virão caso a gente não tenha sucesso, tá? Então vamos aqui para o draft da NBA. Lembrando que eu estou aqui com a classe de draft baixada, né? Então a gente está com os jogadores que estarão nesse próximo draft mesmo. Vamos simular para a nossa escolha. E vamos ver que prospectos estão aqui. Jalen Duren. Caraca, ele é projetado para ser a terceira escolha, né, cara? Ele é um center, né? O problema é que a gente não precisa de um center, já que a gente tem um Mitchell Robinson. Eu vou passar depois o elenco ali pra vocês, né? Certinho. A gente tem aqui o Benedict Metering, que pode jogar tanto de shooting guard quanto de Malfour, de Maxi Christie. Eu acho que eu vou tentar draftar aqui um point guard mesmo, tá? Já que a gente vai tentar se livrar do contrato do Kemba, né? Aliás, o contrato dele nem é tão ruim, né? Mas a gente vai tentar se livrar aí do Kemba Walker, que não está mais nos planos mesmo do Knicks. A gente tem o Derrick Rose, mas já está envelhecendo. E eu tenho um jogador em mente aí que eu vou tentar fazer uma troca. Mas a posição de point guard eu acho que seria interessante a gente draftar. E o jogador que me chama muito a atenção aqui é justamente o Johnny Davis, que tem esse mid-range, tem o aclicismo, tem a bola de três pontos. O ceiling dele é o John Wall, então é interessante. Vamos draftar aqui o Johnny Davis, de Wisconsin. Mais um point guard aí em direção a Nova York. Nós temos também a 38ª escolha. Eu vou draftar quem aqui, cara? Vamos draftar então um... Tá mais projetado aqui mesmo, que é esse Makur Maker, né, cara? Geralmente eu drafto ele mesmo. A PF. Vamos avançar aqui, a gente tem mais alguma escolha? Não. Então a primeira escolha do Draft foi o Chet Homer Green, que foi parar no Denver Nuggets, tá? Meu Deus. Acontecendo coisas muito assustadoras lá em Denver, hein? Jabari Smith foi pro Rockets. Jaden Aver foi pro Magic. O Pistons ficou com o Jander Harding, Adrian Griffin, Spurs. Paulo Bancheiro. E aqui o Johnny Davis, overall 79. Muito interessante. Rookie Signe, obviamente, nós vamos contratar os dois. Team Player Option. Vamos declinar aqui do Taj Gibson, do Jericho Sims vamos trazer de volta e do Faron Hunt também, tá? Eu vou declinar ali do Taj Gibson, porque a gente consegue ele num contrato mais agradável, caso a gente precise trazer ele de volta, tá? Aqui nos jogadores, né, que aceitaram ou não suas opções. James Harden aceitou, o Kyrie Irving declinou, Bradley Beal declinou também, John Wall declinou também. Mas o jogador que está na minha mente para trazer não estará nessa free age, estará em uma possível troca, tá? Vamos passar aqui pelo elenco. Nós temos R.J. Barrett, Julius Randle, Derek Rose e Campbell Walker, que eu já tirei ele aqui da temporada, tá? A gente vai pensar numa troca envolvendo ele. E Manuel Quigley, Alec Burks, Nerlens Noel, Obi Toppin, Cameron Reddish, Evan Fournier, Kantian Grimes, que já está ao verão 77, Marils McBride e agora chegou aqui o Johnny Davis. O jogador que eu vou atrás, eu vou mostrar para vocês. É esse cara aí, senhoras e senhores, Donovan Mitchell. Está totalmente ligado ao Knicks aí, principalmente porque ele é de Nova York. O Utah Jazz foi eliminado no primeiro round nesses últimos playoffs. Aliás, nesses últimos, não. Nesse último playoffs. Então, eu vou tentar trazer, sei lá, cara, um jogador aí, calibre all-star, um jogador que vai trazer highlights aqui ao time de Nova York. E, obviamente, vai trazer muita qualidade. É um jogador que eu acho que agregaria interessantemente aqui para a equipe do Knicks. Então, acho que seria muito justo a gente mandar bastante coisa aqui para a Utah Jazz, né? Jogadores como o Julius Randle, obviamente, por conta do contrato. E o Manuel Quigley, para a gente dar um pouco de juventude aí para a equipe do Utah Jazz. E para eles também terem um jogador que eles podem construir em volta, de repente. Cameron Reddish, que não está nos planos aí do Tom Thibodeau na vida real. Então, acho que é um jogador que, provavelmente e, infelizmente, não vai ganhar muitos minutos aí nessa próxima temporada. Então, acho que é um jogador que a gente seria interessante envolver na troca. E duas escolhas aqui de primeiro round, uma do Charlotte e outra do Dallas Top 10 Protected. Vamos ver se o Utah Jazz vai receber, não, vai aceitar. E eles não estão interessados nessa troca. Então, vamos mandar, sei lá, mais uma escolha nossa aqui, Top 10 Protected também. Vamos ver se eles aceitam. Eles não estão interessados. Que coisa, não? Bom, outro jogador que estava muito linkado aí ao Knicks era o próprio Damian Lillard, que está lá no processo de renovação do Portland Trailblazers. Vamos ver se a gente consegue trazer ele para Nova York, oferecer esses jogadores. E ele também não aceitou, hein? O Blazers também não aceitou pelo Damian Lillard. Agora, um jogador que acabou perdendo um pouco de valor na última temporada foi o Jaron Fox. Está overall 85, mas olha, a temporada dele foi boa até, né? Sinceramente, mas muito por conta do desempenho do Kings. É que eu acho que ele acabou perdendo um pouco de valor. Então, vamos tentar trocar pelo Jaron Fox, que é outro jogador que também estava na mira de Nova York. A questão é essa, né? Quanto vale o Jaron Fox, né, mano? Vamos mandar mais uma escolha de segundo round aqui, ó. Tipo, o Derrick Rose e o Everton Fournier. Contrato isso aqui para eles depois dispensarem. O Everton Fournier, se não me engano, tem quantos? É, tem dois anos ainda de contrato. O Derrick Rose tem um Team Option, né? Ou é Player Option esse aqui? Acho que é Team Option. Então, eles podem declinar ou não. Mas aí eu daria um Point Guard, um Shooting Guard para eles, já que eles também perderam o Therese e o Halliburton, né? Trocaram, aliás, né? Não perderam. Cara, vamos ver se eles vão aceitar essa oferta aqui. E o Sacramento Kings aceitou. Não sei se na opinião de vocês a gente deu um finesse aqui no Kings, mas eu acho... Sei lá. Eu não vou conseguir agradar todo mundo, né, cara? Mas eu acho que foi uma troca interessante, né? Dar novos ares aqui para o Jaron Fox em Nova York. Dar uma esperança também para a nossa equipe nessa próxima temporada, já que eu não consegui achar uma troca envolvendo o Julius Randle. Mas agora eu tenho que achar uma troca já nessa off-season aqui também para o Campbell Walker. Um time que eu achei aqui que poderia melhorar na sua posição reserva de Point Guard é justamente o Phoenix Suns, que está lá com o Cameron Payne. Para nós, sinceramente, não fará muita diferença ter o Cameron Payne ou não na equipe, ainda mais que ele tem um ano de contrato. E a gente também tem um Rookie agora que chegou na posição de PG. Então, seria mais para realmente se livrar do Campbell Walker. Vamos ver se o Phoenix Suns aceitaria. Obviamente, aceitou. Então, se livramos aqui do contrato e do próprio Campbell Walker, que não está nos planos do Knicks. Então, a gente está aqui agora com o Cameron Payne. Cara, eu acho que para essa off-season... Vamos dar uma olhada nos jogadores que a gente tem que trazer de volta, alguma coisa do tipo. Mas eu acho que para essa primeira off-season... Eu acho que já está interessante, viu? Então, vamos avançar aqui. Vamos para o Morantorian Period. Vamos ver que jogadores que a gente tem que trazer. O próprio Mitchell Robinson. Agora que eu me lembrei, hein? Eu acho que está... Eu tenho uma troca em mente aqui para o Mitchell Robinson, tá? Vamos tentar trazer ele para um contrato mais interessante. Talvez uns 17 milhões por temporada. Com um Team Option no final ou não? Vamos deixar sem Option, né? Cara, vamos avançar aqui, né? Vamos passar por esse período de Morantorian. Mitchell Robinson aceitou. O Tyson Gibson a gente vai renunciar. O Campbell Walker também. Vamos passar por esse período para a gente não perder o jogador por besteira aqui, né, cara? Ok, ok, ok. Vamos ver as posições que a gente tem que trazer agora. Para PG, nós temos muita gente, né? É incrível isso aqui. É incrível. Olha que Burks está de SG. A gente precisa de um reserva de SG ali. Na verdade, talvez a gente não precisa, né? Acho que eu vou passar o Quentin Grimes aqui para SG. E aí, Secondary Positions, Malford. Aí a gente tem de PG aqui. Nossa, o Alec Burks também está com PG reserva, né, cara? Meu Deus. Eu vou querer dar minutos aqui para o Johnny Davis, cara. O Alec Burks talvez não ganhe minutos nessa temporada. Inclusive, nem o Cameron Payne, viu? Há uma grande chance disso acontecer. Talvez a gente já tenha que pensar em uma troca aqui para o Alec Burks, cara. Vamos dar uma olhada do que a gente acha por ele. Aqui no Trade Finder. Caruso. Pô, ninguém dá uma escolha de segundo round aí para levar ele. O Kings aqui com o Justin Holliday. Uma escolha de primeiro round. Detroit Pistons, Corey Joseph e Isaiah Levers. Hum. Acho que eu vou mandar eles lá para Detroit mesmo. Eles mandam o Corey Joseph e o Isaiah Levers em uma escolha de segundo round. A gente manda para eles. Eles têm lá um PG reserva, que pode ser o Alec Burks. Inclusive, pode jogar de Malford também, né? Então, a gente se livra dessa responsabilidade de botar, por exemplo, o Corey Joseph para jogar. Então, a gente não tem essa necessidade. Eu acho que é isso, né, cara? Depois eu vou dar uma olhada em uma troca que eu quero aqui para o Mitchell Robinson, viu? E o jogador que eu estava em mente para trazer para o Knicks é o Myles Turner, né? Que é um cara de característica parecida do Mitchell Robinson, né? No estilo de defender o garrafão e um jogo forte ali dentro. Mas a diferença é justamente que o Myles Turner ainda tem o jogo de perímetro. Ele arremessa para três, diferente do Mitchell Robinson. Cara, eu não me entendo errado. Eu gosto muito do Mitchell Robinson, mas eu acho que se a gente tem uma chance de melhorar nessa posição, por que não, né, cara? Então, o Indiana está tentando aí trazer jogadores jovens, no meu entendimento. Também, talvez, conseguir escolhas de draft aí para o futuro. Então, eu estou mandando também um jogador que eles podem construir em volta ali também, que é o Mitchell Robinson. O Myles McBuy de uma projeção para o futuro aí e uma escolha de draft para eles, né? Unprotected e a gente conseguiria aqui o Myles Turner. Vamos ver se eles vão aceitar. O Indiana Pacers aceitou. Eu acho que, cara, sendo bem sincero, a nossa off-season já foi, olha, de bastante trabalho, viu? Trouxemos o Jaron Fox, trouxemos o Myles Turner, já fizemos algumas trocas. E eu acho que é isso, cara. Vamos avançar aqui para... Antes, né? Na verdade, antes de avançar, vamos dar uma conferida no elenco, como eu sempre faço, né? Jaron Fox, Johnny Davis, eu quero que jogue com o nosso PG Reserva, Emmanuel Quikley e Quentin Grimes, RJ Barrett, Cameron Reddish, Julius Randle, Obi Topping, Myles Turner e Nerdy Snowell. Será que para esse dia a gente melhora ou não, né? Não tem muitas opções. Tem o Gary Payton aqui. Mas acho que não, cara. Não vamos gastar dinheiro só por gastar. Vamos avançar. Vamos para Player Progression. Vamos ver os jogadores que evoluíram. RJ Barrett subiu 1 de overall. Jaron Fox subiu 2. Miles Turner ficou, Julius Randle caiu 1 de overall. Emmanuel Quikley subiu 3. Cameron Reddish subiu 2. Randy Graham subiu 5. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos passar aqui pela Summer League. Vamos para Training Camps direto. Vamos colocar uma Tempotential aqui no... Cadê? Johnny Davis. Beleza. Perimeter Shooting aqui para o Julius Randle. Randle e Perimeter Difference aqui também para o RJ Barrett. Beleza? Vamos avançar para a próxima temporada. Estamos aqui na próxima temporada. Vamos dar uma olhada aqui na nossa rotação da equipe. Inclusive, eu tenho que mudar aqui um negócio. Que é o Line Up Performance. Young Yield. Vamos colocar 40 aqui. Eu acho que está bom. Vamos ver. Aí fica Jaron Fox, Quentin Grimes. Não, né? É isso que eu não quero. Eu quero que seja o Manuel Quikley aqui. Como nosso titular. Então, Jaron Fox, Manuel Quikley, RJ Barrett, Julius Randle e Miles Turner. Quentin Grimes, Cameron Radish, Obi Topping, Nerlens Noel, Cameron Payne. Não, aí vai ser aqui o Johnny Davis ganhando esses minutos, tá? Vamos dar uma olhada aqui também no System Proficience. Defense. Balance. Ó, o Balanced está bem mais interessante, hein, cara? Vamos colocar o Balanced, então. Infelizmente, vamos ter que mudar um pouco o estilo do Tom Thibodeau. Mas, sem problema, né? A defesa vai estar ali de qualquer maneira. Aqui também vamos colocar... Deixa eu ver. O Mako Maker aqui para a D-League. Mas aí, a Livers, vamos deixar aí com reserva ou não? Ah, tem 24 horas. Não adianta mandar para a D-League também, né? O Johnny Davis vai jogar. Será que o Sims vai jogar? Então, vamos mandar mais aí a Livers mesmo para a D-League. Beleza? Pessoal, então é isso, né? É basicamente isso, a equipe para essa temporada. Vejo vocês lá na Trade Deadline. All-Star Game. E olha só quem está ali. De Aaron Fox, como reserva ali no time Luca. Está jogando uma barbaridade o menino de Aaron Fox aqui no Knicks. Nós estamos com um recorde de 27 vitórias e 27 derrotas. Nós estamos com 50% de aproveitamento. Agora, chegando na Trade Deadline, ganhamos dois jogos seguidos. Então, agora estamos com 29 vitórias e 27 derrotas. Estamos aqui na nona posição da Conferência Leste. Vou mostrar os stats aqui para vocês. Como é que a gente está nessa primeira temporada. Aaron Fox nos lidera em pontuação com 28 pontos e 6 assistências por jogo, além de 3 rebotes. Com aproveitamento de 53% de curta e média distância e 34% de 3 pontos. Julius Randle com 18 pontos, 8 rebotes e 4 assistências por jogo. Aproveitamento decente. E Manuel Quigley com 18 pontos por jogo. RJ Barrett está machucado. A gente perdeu ele lá no começo da temporada, mas já está voltando. Está com média de 18 pontos por jogo. Cameron Reddish com 12. Quentin Grams com quase 12. Miles Toney com 10 pontos, 7 rebotes e quase 2 assistências por jogo. Johnny Davis aqui no seu primeiro ano com 7 pontos de média. Está jogando bem. Ou Be Tópico 7 no Alice Noel com 3 pontinhos. Bom, eu achei uma troca muito interessante aqui, viu? O Utah Jazz está entre essa decisão ali de trocar o Donovan Mitchell ou o Rudy Gobert. No caso, eles não trocaram com a gente o Donovan Mitchell. Então, eles têm interesse em manter o Donovan Mitchell. Mas apareceu para mim uma chance de trocar pelo Rudy Gobert. Eles estão querendo o Julius Randle. Eles estavam tentando pegar o Cameron Reddish, mas daí eu ia ficar sem Smalford nenhum. Porque a gente está com o RJ Barrett machucado nesse momento. Então, eu mandaria para eles um outro Center, que seria o Nullis Noel. Para eles poderem usar o Julius Randle de Power 4 de, por exemplo, o Nullis Noel de Center. E eu ainda vou mandar para eles uma escolha de 2027, nossa Unprotected. Vamos ver se o Utah vai aceitar. Cara, há poucos minutos eles estavam aceitando, cara. Qual é o problema agora? Qual que é o problema? É porque eles querem realmente o Cameron Reddish, né? Bom, dei uma adaptada aqui na troca. Vou mandar também o Jericho Sims, o outro Center para eles poderem desenvolver ali. Se eles tiverem interesse, obviamente, né? Mandar uma escolha nossa desse ano, então. Mas Top 10 Protected. Então, se de repente a nossa temporada for para o buraco, a gente ainda vai ter a nossa escolha. Eu acho que até eu poderia colocar Lottery Protected. Que daí, de qualquer maneira, a gente fica mais tranquilo. E aí, a gente receberia dois jogadores aqui para compor apenas. Vamos ver se agora eles aceitam. Eu fui lá no Trade Finder e eles querem essa troca ao invés daquela última que eu mandei para eles. Cameron Payne, eles preferem. Tá bom, né, Utah? Tá, vocês que sabem... O quê? Só porque eu botei uma escolha de primeiro round. Olha aqui. Olha a troca que é. Para vocês verem que uma 2K, às vezes, não faz nenhum sentido. Eles querem o Julius Randle e o Cameron Payne. Eu ainda estou tentando mandar para eles uma escolha de primeiro round. E eles não estão aceitando, cara. Cara, então vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer essa troca aqui. E vou mandar para eles... Olha só o que tem que fazer, cara. Olha o que a 2K faz a gente fazer. Eu vou mandar essa escolha que eu quero. Vou vir aqui no Utah. E vou trocar com eles. Uma escolha aqui. Vai. Pronto. Vai ficar mais justo. Entendeu? Conseguimos trazer o Rudy Gobert para a equipe. Aí já fizeram o que eu queria mesmo que fizesse. Que é passar o Myelstunner para PF. Mas eu vou mudar isso aqui de vez, né? Até aumente. Acho que vai aumentar o overall do Myelstunner, acredito. Vamos vir aqui de novo. E ficou Jaron Fox, Emmanuel Quigley, Cameron Reddish nesse momento, né? Myelstunner e Rudy Gobert. Obi Toppin, Nernis Noel, Quentin Grimes e Johnny Davis. É isso, hein? Tomara que tenha a volta ainda do RJ Barrett, né? Ele está day to day. Está quase lá. Então agora vamos simular para o final da temporada. Pô, a gente sofreu com lesões de novo do Rudy Gobert, do RJ Barrett ali. A gente terminou com um recorde de 40 vitórias e 42 derrotas. Eu não sei se a gente está no play-in ou nos playoffs ainda. Vou conferir aqui com vocês. MVP, Luka Doncic, 38 pontos, 11 rebotes e 9 assistências por jogo. Jalen Duren foi o Rookie of the Year. André Dumont foi o sexto homem do ano. Yannis, defensor do ano. Colin Sexton foi o jogador que mais evoluiu. E Mildo, que é o treinador do Celtics, foi o treinador do ano. Primeiro time da NBA. Segundo time da NBA, o Jaron Fox. Está lesionado, como vocês podem ver também. Está aqui com o segundo time. Jogou demais, 27 pontos por jogo, 6 assistências. Jogou demais o Jaron Fox. Terceiro time da NBA. Vamos avançar aqui. E a gente está contra o Milwaukee Bucks no play-in. Vou mostrar para vocês a rotação do time como é que está. O Rudy Gobert agora está cansado. O Jaron Fox está jogando através de lesão. Vamos diminuir a rotação da equipe. Oito homens, já que agora a gente está nos playoffs. Um máximo de minutos para os nossos melhores jogadores. Eu acho que inclusive até o Johnny Davis, eu acho que não vai jogar agora, viu? Vai jogar o Nanlis Noel para a gente ter uns minutos reservas aqui, viu? Vamos ver se a gente vai passar aqui diante da equipe do Milwaukee Bucks. Vamos colocar aqui play physical e le protect the paint. Aqui é o Yanis, né, cara? Vamos nessa, vamos ver como é que a gente vai se sair. Oh my God. Que começo é esse, Nyx? Aí vocês me deixam orgulhosos? Só não pode entregar agora. Só não pode entregar. Vamos, a vitória vai vir, vai vir. Veio! Vitória por 117 a 80. Cameron Reddick com 25 pontos. RJ Barrett com 21. Jaron Fox com 18. E Manuel Crickley com 18. Rudy Gobert com 14 e 16. Miles Sani com 10. Estamos... Ainda não, né? A gente precisa... A gente precisa... Passar por mais um jogo? Não, não. A gente já está aqui contra o Cleveland Cavaliers, então. Segundo colocado na conferência. Vamos passar pelo play-in. Agora nós temos o jogo, então, contra o Cleveland. Essa série aqui contra o Cleveland. Como é que está o Cleveland Cavaliers? Darius Garland, Colin Sexton, Ezekiel Coro, Ivan Mobley e Jared Allen. É um bom time, né? Não vou negar. A questão é... Como é que a gente vai para esse jogo? Acho que é assim mesmo, né, cara? Fomos bem contra o Milwaukee Bucks. Não tem por que mudar. Acho que a única questão vai ser aqui... Play physical e... Vamos deixar neutro, né? E vamos ver como é que a gente vai sair aqui no primeiro jogo. Jogo 1. Vitória do Nyx. 115 a 97. General Fox com 33 pontos. RJ Barrett com 24. Cameron Madness com 22. Beleza. Vocês estão me deixando confiante. Simulate round? Não. 2 a 1. Vamos lá. Estou com medo de simular muito rápido. 2 a 2. 3 a 2. Sim, cash. Vamos passar. Nós vamos passar. Nós vamos passar. Nós vamos passar de round. 138 a 123. Emmanuel Quickley com 36 pontos. 3 rebotes. 5 assistências. Cameron Madness com 26. RJ Barrett com 26. Jaron Fox com 23 pontos. 11 assistências. Rudy Gobert com 14 pontos. E 14 rebotes. A gente foi a zebrinha. E passamos aqui pelo Cleveland. Agora vamos encarar a equipe do Toronto Raptors. Que sofreu ali para passar diante do Brooklyn. Mas eliminou a equipe do Nets. Então temos que ter respeito diante dessa equipe aqui do Toronto Raptors. Vamos sentir agora pelo jogo 1. Simulate game. Vitória do Raptors. 115 a 98. Caraca. Vamos avançar aqui mais uma vez. 1 a 1 a série. Vencemos por 129 a 105. Jaron Fox com 46 pontos. Meu Deus. Ih, o Nunes Noel está com um vírus no estômago. Mas vai jogar. E passamos. 4 a 1. Tranquilamente. Passamos pelo Toronto Raptors. Vamos olhar daqui na rotação como é que está. Jaron Fox. RJ Barrett. Milstone. Rudy Gobert. Cameron Reddish. Topping. Johnny Davis. Não. Aí vai jogar. Continua jogando o Nunes Noel. Que está dando certo. Ele sendo esse nosso reserva. Um ponto para o jogo, né? Será que ele dá essa chance para o Johnny Davis? Não, não vamos mudar o que está dando certo, né? Não vamos mudar o que está dando certo. E o quarto colocado. Indiana Pacers está aqui. Tyrese Hallibutton. Malcolm Brogdon. TJ Warren. Gordon Hayward. E Jalen Smith. Olha só. Não sentiram a falta nenhuma do Miles Turner. Inclusive estão melhor sem ele. Então vamos sentir aqui já por esse jogo 1. Vitória do Knicks. Com Jaron Fox 29 pontos e 9 assistências. E Mano Clique com 24. RJ Barrett com 20 pontos. Cara, será que é o avanço round? Estou me sentindo confiante. Senti confiante. 4 a 0. 4 a 0. Tá? Jaron Fox. Como é que está jogando Jaron Fox, cara? Que que é isso, cara? Como é que você está jogando Jaron Fox? 28 pontos nesse playoff. 7 assistências. Aproveitamento absurdo. Tá? Mano, eu criei pelo que eu vi também está jogando muito. E assim, ó. Estalar de dedos. Estamos nas finais da NBA. Contra o Golden State Warriors. De Stephen Curry, Clay Thompson, Andrew Wiggins, Jonathan Kuhlmigan e James Wiseman. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na rotação. E nós vamos colocar Limit Primitive Shots. Tá? Que é pra gente prevenir justamente o senhor Stephen Curry e o senhor Clay Thompson de ficar quente no jogo, hein? Vamos lá, game 1, vencemos. Limitamos Stephen Curry. Limitamos Stephen Curry é bom, né? Limitamos Stephen Curry 35 pontos. É sacanagem o que eu ia falar, né? Moses Murray com 16, mas o Clay Thompson ficou apenas com 6 pontos. Jaron Fox teve 44, tá? Mano Quickley com 24. Como é que está o Quickley? 23 pontos por jogo nos playoffs. Ai, ai. RJ Barrett com 18 pontos. Está jogando bem também. Está todo mundo jogando bem. Nós estamos nas finais, pô. Vamos avançar aqui. Cameron Reddish. Ah, não acredito. Está fora da temporada. Cameron Reddish. Oh, shit. Então vai dar esses minutos aqui pro Crentin Grimes, né? Vai ter que ser o Crentin Grimes que estava jogando bem na temporada. Então vai ganhar essa chance. Acho que até vou diminuir um pouquinho os minutos dele aqui. Vou dar 38 minutos para o RJ Barrett. Pô, pessoal. Inacreditável. Mas o OBS crachou. O OBS nunca cracha aqui comigo. Mas na final ele resolveu crachar. Mas eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. 2022, 2023. New York Knicks campeão diante do Golden State Warriors. 4x1. Jaron Fox. Finals MVP. Fomos campeões aqui com o Knicks. Primeiro rebuild que eu consigo o título. Então agora vocês têm que mudar a opinião pra cima de mim, hein? Vocês têm que mudar a opinião. Agora, pô. Construi um time massa aqui com o Knicks, hein? Fazendo só trocas ali realistas, hein? Vocês têm que concordar comigo. Então, pessoal. Conto sempre com o seu apoio. Deixe seu like. Se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum vídeo de rebuild. Nenhum vídeo do MyCareer. Nenhum vídeo do MyGM. Enfim, até bati no microfone aqui. Pra vocês não perderem nada. Se inscrevam aqui no canal, beleza? Deixe o like também. Não esqueça aí. Vou ficando por aqui. Um abraço. E até a próxima. Tchau.